Olá, pessoal. E o governo Bolsonaro continua trabalhando contra os interesses da população brasileira. Todos nós temos colocado agora duas questões como muito relevantes para minimizar o sofrimento do povo do nosso país. A primeira delas é a garantia da vacina já. E isso o governo federal está patinando da mesma forma como vem fazendo desde o ano passado e não consegue garantir vacinas em quantidade suficiente para imunizar o povo brasileiro. E nós começamos a assistir a interrupção do processo de vacinação em vários lugares. O tema relevante que se coloca ao lado dessa luta pela vacina já é o do auxílio emergencial. O povo brasileiro está vivendo uma situação de profundo sofrimento. É o desemprego, é a carestia, é a falta de condições para que as pessoas possam sobreviver, o crescimento da pobreza, da desigualdade e da fome. Por isso, nós estamos lutando desde o ano passado para que o governo adote uma nova etapa do auxílio emergencial garantindo pelo menos os mesmos valores de R$ 600 a R$ 1.200 por família que era pago no ano passado para o mesmo número de pessoas que recebeu no ano passado. O governo, no entanto, fala agora em auxílio emergencial para 30 milhões a menos de pessoas que receberam no ano passado e vislumbrando um pagamento que vai de R$ 200 a R$ 250. Portanto, muito longe da realidade de fazer minimizar o sofrimento da população brasileira. E o que é mais grave, pagando apenas por quatro meses, tempo dentro do qual nós não vamos conseguir superar a pandemia e ao mesmo tempo condicionando esse pagamento à adoção de uma série de medidas de corte de gastos, entre eles o corte de aumentos salariais para todos os funcionários públicos, inclusive de saúde e de educação nesse período e ao mesmo tempo também o corte do piso de gastos para a área da saúde e da educação. Como todo o povo brasileiro sabe, nós temos a garantia constitucional de que as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal têm que gastar um valor mínimo das suas receitas, tanto para a saúde quanto para a educação a cada ano. No governo Bolsonaro isso já não está sendo cumprido e o que é mais grave, agora o governo quer acabar com esse piso. Só na saúde, agora em 2021, nós vamos ter um corte de R$ 37 bilhões em relação ao que foi gasto em 2020. Na educação, o governo também não cumpriu em 2020 um gasto mínimo para a educação e agora eles querem transformar isso em lei. Isso na verdade é inconstitucional, nós vamos votar contra essa proposta, estamos arregimentando forças para derrubar essa proposição no Senado, porque ela caracteriza uma grande chantagem, ou seja, pagar o auxílio emergencial e cortar verbas importantes para a saúde e para a educação. Vamos lutar para que isso não aconteça. Queremos auxílio emergencial, mas queremos também verbas para a saúde e verbas para a educação.